Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Veio o Filho do Homem que come, bebe e vós dizeis Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus aqui no Evangelho chama a atenção das pessoas que estão ali E também a nossa nos dias de hoje, para não sermos pessoas que só conseguem se enxergar o que há de negativo E fazer mau juízo das pessoas Eles reclamavam porque Jesus andava com pecadores Mas Jesus sabia o que estava fazendo E nós, o que devemos fazer? Procurar perceber, acima de tudo, o bem, aquilo que há de positivo Amém